Às 13 horas e 54 minutos do dia 29 de setembro de 2021, pela plataforma digital, havendo número regimental, declaro aberto os trabalhos da 14ª Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde, conforme edital publicado no dia 28 de setembro de 2021. Quero agradecer a presença dos excelentíssimos senhores deputados Mônica Francisco, doutor Deudalto e enfermeira Regiane. O propósito desta reunião é submeter a vossas excelências alguns termos importantes que gostaríamos de deliberar com a seguinte ordem do dia. 1. Discussão e votação dos pareceres às proposições abaixo. Passo à presidência a deputada enfermeira Regiane para, nos termos do artigo 40 do regimento interno, possa apresentar o meu parecer. Então, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, Regiane, sua foto está linda. A foto que você está colocando aí, use a busca e está linda. Dizer que, de uma vez só, nós recebemos 60 projetos de lei da CCJ, tá? Então, a gente... 64, segundo a Carlinha, que está aqui comigo. Isso vai importar que semana... Eu até fiquei com alguns projetos já para fazer o relatório, mas isso vai importar que a gente faça também uma reunião na semana que vem. E aí vamos tentar ver por conta dos debates, né? Da questão da Previdência. Então, é... Vamos lá. Boa tarde, então, a todos e todas. Cumprimentar a nossa presidenta dessa comissão, deputada Marta Rocha. Tentar dar uma acelerada, como foi orientado por vossa excelência. E cumprimentar também todos os deputados aqui presentes. Não estou vendo, mas sei que a deputada Mônica, eu acho que também está presente. O deputado de Edalto também. Então, eu passo a palavra à deputada Marta Rocha para relatar os seus projetos. Projeto de lei 3007 de 2017 para dispor sobre a leitamento materno. Houve a apresentação de uma emenda de plenário. Então, trata-se de emenda de plenário que tem por objeto a supressão do artigo 2º do projeto de lei. Projeto do deputado Alexandre Atila Nunes, autor da emenda Alexandre de Freitas. Trata-se de emenda de plenário que tem por objeto a supressão do artigo 2º do projeto de lei. Contudo, deve-se ressaltar que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda modificativa ao citado artigo, tornando obrigatória a criação de locais próprios pelos templos religiosos destinados ao pleno exercício de amamentação. Assim sendo, a correção que se pretende alcançar com a emenda de plenário já foi alcançada pela emenda modificativa proposta pela CCJ. Sendo que o parecer desta Comissão de Saúde foi favorável à referida emenda apresentada pela CCJ. Diante do exposto, o meu parecer à emenda de plenário de autoria do deputado Alexandre de Freitas é contrário, uma vez que já está no parecer da CCJ. Perfeito, deputada Marta Rocha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, como votam os deputados? Doutor Deodalto, voto favorável, presidente. Doutor Deodalto, voto favorável, acompanhando o voto da deputada Marta Rocha. Como voto da deputada Marta Rocha? Mônica, Francisco. Favorável acompanhando o parecer da relatora. O meu voto também é contrário acompanhando o parecer da relatora. Projeto de lei 3661 de 2017, que institui a semana de conscientização, orientação e tratamento da lipodistrofia, e a síndrome de Berardinelli, no estado do Rio de Janeiro. Autora, deputada Márcia Giovanni. A síndrome de Berardinelli, SEIP, também conhecida como hipodistrofia congênita, generalizada, é uma doença genética rara, caracterizada pelo mau funcionamento das células de gordura do organismo, fazendo com que não exista acúmulo normal de gordura no corpo, pois ela passa a ser armazenada em outros locais, como o fígado e músculos. As complicações desta síndrome dependem do seguimento do tratamento e da resposta do organismo do paciente aos medicamentos utilizados, podendo surgir excesso de gordura no fígado ou cirrose. Além disso, também é frequente que as diabetes apresentadas nessa doença levam a complicações como problemas de visão, problemas de rins e aumento do risco de doenças cardiovasculares. A semana de conscientização da lipodistrofia poderá trazer às pessoas que são afetadas por esse problema uma maior possibilidade de descobrir sua enfermidade e compreender quais as formas de tratamento. Diante do exposto, meu parecer é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, como vota o deputado doutor Deudalto? Voto favorável, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável aparecer da relatora. Meu voto também é favorável aparecer da relatora. Projeto de lei 4181, que institui a campanha Somos Raros, Não Invisíveis, nas redes de saúde e de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Autor do projeto, deputado Atila Nunes. E autor de emendas, deputado Bruno Dauari e deputados Mônica Francisco, Dani Monteiro, Renata Souza e Euromar Coelho. O presente projeto visa instituir a campanha Somos Raros, Não Invisíveis. Visando ao aprimoramento do projeto, foram apresentadas sete emendas. A emenda 1 e 2 alteram o artigo 1º e o parágrafo único do artigo 2º e transformam em projeto autorizativo. Essa é a emenda do deputado Bruno Dauari. A emenda 3 altera o artigo 3º, a expressão baixará, para autoriza a baixar. A emenda 4 altera o parágrafo 2º do artigo 2º, suprimindo a previsão de que a campanha deverá ocorrer anualmente. As emendas 5 e 6 aperfeiçoam o texto, suprimindo a frase, respeitadas as limitações específicas de cada tipo de doença rara, em todas as instituições das redes públicas, privadas de saúde e ensino fundamental e médio do Rio de Janeiro. E a emenda 7 altera a expressão nas redes de saúde e educação para nos sistemas de saúde e educação. Então, é favorável a emenda 5, 6 e 7, contrário a emenda 1 e 2, que torna autorizativo. E a emenda 3 e 4, que altera a expressão baixará, para autoriza baixar. E a emenda 4, que suprime a previsão de que a campanha deverá ocorrer anualmente. Então, deputada Marta Rocha, favorável a 5, 6 e 7, contrárias demais, é isso? Contrárias demais. Ok. Em discussão, não havendo quem queira discutir, como vota o deputado doutor Deodaldo? Acompanho o voto do relator, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco? Também acompanho o voto da relatora. O meu voto também acompanha o parecer da relatora. Projeto de lei 1.280, de 2019, que autoriza o Poder Executivo a proceder o fornecimento gratuito de ácido fólico para gestantes e mulheres em idade fértil nas unidades públicas de saúde do Estado do Rio de Janeiro. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, que é fundamental no processo de multiplicação de células e na formação de proteínas. O uso de ácido fólico no período pré-concepcional previne os defeitos de fechamento do tubo neural, estrutura embrionária, que dará origem ao cérebro e à medula espinhal. O seu uso é recomendado para todas as mulheres em idade fértil, principalmente quando se planeja engravidar. Diante do exposto, meu voto é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, como vota o deputado Deodaldo? O voto favorável, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco? Acompanhando o parecer da relatora. O meu voto também acompanha o parecer. Projeto de lei 5645 para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Conscientização sobre Herpes Zoster no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O autor do projeto é o deputado Márcio Canella. O autor da emenda é o deputado Bruno Dauai. Visando o aprimoramento do presente projeto, foi apresentada uma emenda de plenário... Deputada, o projeto é um 733? É, querida, desculpe, um 733. Obrigada. E dando aprimoramento do projeto, foi apresentada uma emenda de plenário. A emenda tem, por fim, alterar o artigo 2º, que passa a prever. Esta campanha poderá ser desenvolvida por meio da veiculação de anúncios nos meios de comunicação, através de fixação de cartazes, distribuição de cartilha nos estabelecimentos de saúde pública e privada, bem como por meio da realização de palestras e simpósios da rede pública. Realizados em horários separados para os estudantes e para os demais moradores da comunidade local, podendo abranger outros temas correlatos. Então, na verdade, a emenda modifica de deverá para poderá, dando maior liberdade à forma como a conscientização sobre a ERPES será realizada. Então, meu parecer foi favorável à emenda. É em discussão. Eu acho que a gente vai ter que fazer um projeto de lei para ser obrigada a cumprir as semanas, porque já tem tantas semanas instituídas, que Jesus, Maria... Concordo com a Vossa Excelência. Jesus! E nada é feito. Tem um projeto que cria dia, que cria em semana. Acho que as pessoas estão acompanhando as doenças e vão todo dia criando uma... Verdade. E nada é respeitado, né? Como vota o deputado doutor Deudal? Voto favorável, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisca? Eu voto acompanhando a relatora. O projeto... Meu voto também é... Acompanho a relatora. O projeto 2439, de 2020, o deputado Rosenberg Reis pediu para retirar, que ele vai pedir o arquivamento. A seguir é o projeto de lei 3052 do deputado doutor Deudalto, que dispõe sobre a divulgação mediante informativos afixados em salões de cabeleireiro dos programas de doação de cabelos para pacientes em tratamento de câncer. O projeto é meritório e deve prosperar, pois estimula a solidariedade e visa informar nos salões de cabeleireiro acerca dos programas de doação de cabelos aos pacientes em tratamento de câncer. O material doado será encaminhado a ONGs e demais entidades representativas para fins de produção de perucas para pacientes que tiveram a queda capilar em virtude de tratamentos oncológicos. O estímulo, a doação e a facilitação à informação poderá trazer acalanto e ajuda a inúmeras pessoas que passam por um período de luta e dor. Portanto, o nosso parecer é favorável. Em discussão, queria só parabenizar, deputado Deodalto, muito importante essa questão, muito bacana. Todo mundo vai no cabeleireiro, todo mundo corta cabelo e, por menos, até pequeno que o cabelo seja, ele serve para fazer as perucas. Muito bacana, Deodalto. Obrigado, deputada. Melhora a autoestima dessa paciente, melhorando até o tratamento delas. E a informação, porque os cabeleireiros não sabem nem para onde doar. Joga tudo, muita gente joga no lixo. Como vota a deputada Mônica Francisco? Parabenizando também ao deputado doutor Deodalto, eu voto acompanhando a relatura. Meu voto também, voto do deputado também Deodalto, voto acompanhando a relatura, certo? Obrigado, gente. Projeto de lei 3204, que dispõe sobre a suspensão da obrigatoriedade de representação do certificado. O projeto dela já está bem... Está aberto. Está aberto, doutor Deodalto. Referente ao ano de 2020, enquanto perdurarem as restrições ocasionadas pela pandemia da Covid-19. Projeto do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha. O presente projeto visa dispor acerca da suspensão da obrigatoriedade da apresentação do CRLV de 2020, enquanto perdurarem as restrições de saúde impostas com o fim de controlar a Covid-19. A Comissão de Constituição e Justiça, visando aprimorar o projeto e destaque este caia em inconstitucionalidade, apresentou emendas que estabelecem que fica o Poder Executivo autorizado a suspender a obrigatoriedade do CRLV referente ao ano de 2020, enquanto perdurarem as restrições ocasionadas pela pandemia da Covid-19. e que o DETRAN poderá, desde já, estabelecer novo calendário para o licenciamento veicular do ano de 2021. Diante do exposto, meu parecer é favorável com as emendas da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, como vota? Doutor Deodalto. Acompanho o voto, relator. Como vota a deputada Mônica Francisco. Acompanhando o voto da relatora. O meu voto acompanha o voto da relatora. Eu, então, devolvo a presidência. Não, devolvo não, deputada. Pega aí. Ainda tem mais um? Se me permitir, eu queria apresentar os pareceres da deputada Lucinda Bodenberg Reis e a sua participação na presidência. Pode ser? Pode ser. Qual é o primeiro? Então, vamos lá. O deputado da Lucinha é o número 11, 4287. Deputado Atila Nunes, que fez um projeto alterando a Lei 7103, de 13 de novembro de 2015, para regulamentar os procedimentos estéticos que importam em atividades privativas de medicina no Estado do Rio de Janeiro. Levando-se em conta que o Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza procedimentos estéticos e cirúrgicos, perdendo somente pelos Estados Unidos, e os tristes casos de maus resultados, acidentes e até mortes ocorridos e amplamente divulgados na imprensa, faz-se juiz afirmar que o presente projeto é altamente meritório e necessário. Nesse sentido, o meu parecer é favorável. É indiscussão. Eu gostaria de discutir. É porque, na realidade, existem as pessoas leigas que estão aí fazendo procedimentos estéticos, mas também existem outros profissionais de saúde que utilizam dessa área da ciência, da medicina, da saúde, para fazer as suas atividades. Uma delas é o profissional em enfermeiros com pós-graduação, com a referida graduação na atividade de estética. São chamados enfermeiros estetas, e que tiveram vários embates na própria justiça, porque o Conselho Federal de Medicina obviamente que domina esse processo todo no sentido de querer que as atividades na área da saúde sejam atividades prioritárias do profissional médico, tentou impedir que outros profissionais utilizassem essa área da saúde. não só os enfermeiros, mas também em relação aos fisioterapeutas. Então, nós não tivemos acesso ao conteúdo total do projeto, e nós, então, vamos pedir vistas para ver se essa proposição que está sendo feita aqui pelo deputado Atila Nunes, e, obviamente, deve ter sido solicitado por algum profissional, alguma instituição ligada ao profissional de saúde, se ela está vindo na contramão do que os outros profissionais de saúde estão defendendo. Então, eu estou pedindo vistas, tá, presidente, a esse projeto. Muito justo, deputado. Então, a sogra mesmo pode conceder a sua vista? Concedo vistas, então, ao pedido da deputada enfermeira Regiane. Projeto de Lei 2948, item 12, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que institui o Programa de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, procede, na forma que menciona e dá outras providências. O projeto em análise emeritória, medida que objetiva efetivar as medidas de atenção à saúde da população, com prioridade nas políticas públicas do Estado. Neste sentido, o parecer é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, como vota o deputado doutor Deodalto? Acompanho o voto relator, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco? Acompanhando o voto da relatora. O meu voto também acompanha o parecer da relatora. Projeto de Lei 3357, de 2020, que altera a Lei 8929, que autoriza o Poder Executivo a classificar como serviço essencial as atividades e serviços relacionados ao comércio, respeitando as competências municipais e as autoridades sanitárias durante o período de reconhecimento de emergência na saúde pública. Deputada Marta Rocha, é o 13º? Espera aí, 3275. Desculpa, 3275. Pois não. Projeto de Lei 3275, de 2020, que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras enquanto vigorar o estado de calamidade pública em virtude da pandemia da COVID-19. autor do projeto Valdeci da Saúde. O presente projeto visa incluir no escopo da Lei 8859, de 2020, as pessoas com transtorno autista, com deficiência mental, sensorial ou com quaisquer outras deficiências que lhes dificulte o uso adequado de máscara de proteção facial, bem como as crianças com 5 anos de idade ou menos, assim como as pessoas portadoras de outra patologia ou condições em que o uso de máscara respiratória seja prejudicial. Para fins de aprimoramento ao projeto, apresento a seguinte emenda. Então, na verdade, ela dá o parecer favorável, deputada Lucinha, com uma emenda. A emenda é... Artigo 4º. Ficam desobrigadas da utilização da máscara às pessoas que sofrem de patologias respiratórias, às pessoas com deficiência severa nos membros superiores, às pessoas com transtorno do aspecto autista, com deficiência intelectual, sensorial ou com quaisquer outras deficiências que dificulte o uso adequado de máscara de proteção facial ou pessoa portadora de outra patologia ou condição em que o uso de máscaras respiratórias seja prejudicial em todos os casos, acima mediante a apresentação de documento comprobatório de médico que ateste e justifique o risco de utilização de máscara nos casos aqui especificados. Parágrafo único. Ficam também desobrigadas da utilização de máscaras às crianças com cinco anos ou menos. Parecer favorável com emendas. Em discussão. Eu quero discutir. Eu só queria acrescentar que é um projeto muito importante do deputado Valdeci da Saúde, que é a obrigatoriedade do uso de máscaras e as emendas aperfeiçoam, obviamente, o projeto. No entanto, existe uma questão social que a deputada Mônica Francisco há de concordar comigo, que nem todas as pessoas possuem dinheiro para comprar máscara. Máscara descartável tem um valor financeiro, a máscara de pano também tem outro valor, é vendida em toda esquina, é vendida em toda esquina. No entanto, com a população que está aí morrendo de fome, é necessário que o poder público pudesse distribuir essas máscaras em tudo quanto é lugar. Afinal de contas, o governo tem que ter responsabilidade com a sua população. Nós não botamos emendas aqui, mas nós colocaremos emendas em plenário. Até porque eu não sei todo o conteúdo do projeto, eu não sei se pode já essa informação estar contida dentro do projeto. até porque foi só a deputada Lucinha que relatou. Então, nós vamos aguardar ele chegar no plenário, mas eu queria apontar essa discussão pela necessidade social dessa distribuição, pelo menos em alguns locais, para algum segmento da população, ela ser gratuita, até para poder ter a obrigatoriedade e a cobrança para toda a população. Então, resguardando esse debate, em relação às duas emendas, a gente segue o voto da relatora. E eu queria saber qual é a... como vota o deputado doutor Deodalto? Um bom voto relator, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco? Fazendo um adendo à fala de vossa excelência, deputada Rejane, acho que as emendas, inclusive, também me chamou bastante atenção, devem ou deveriam, e aquelas que a vossa excelência se propôs a fazer, também é chamar atenção para as campanhas e orientação. A população realmente está muito desnorteada em relação a isso. A própria forma de utilização da máscara, se ainda precisa ou não. Então, acho que a nossa população carece muito dessa forma educativa também, para além da distribuição, assim como já se faz com preservativos e outras ferramentas de proteção. meu voto segue o parecer da relatória. É, deputada... Congelou. Deixa eu aproveitar e registrar a presença da assessoria da deputada Tia Ju, Valdeque Carneiro, Rubem Bompempo e Jair Bettencourt. Estou congelada? Não, voltou. Melhorou, estava congelada. Melhorou. Então, é que o projeto, ele muda uma legislação, que já tem a obrigatoriedade e talvez já tenha até a questão da gratuidade. O que ele fala é tirar dessa obrigatoriedade as pessoas que têm essas dificuldades. Pessoas sem braço, por exemplo. Como é que ela vai botar a máscara e tirar? Pessoas que têm dificuldade respiratória, crianças. Então, eu que estava com o entendimento diferenciado. Então, o projeto é para modificar a lei, tirando essa obrigatoriedade para essas pessoas. Então, eu reformulo e o meu parecer segue o voto da relatora. projeto de lei 3357 de 2020, que autoriza a lei 8929. É isso? Não. 3359. Desculpa, sim. Mil desculpas. 3359. Projeto de lei que dispõe sobre a implementação de um programa de testagem sorológica e molecular da COVID-19, de modo a garantir segurança na redução das medidas de distanciamento social, além de assegurar medidas de rastreamento nos casos confirmados e suspeitos da COVID-19. Autor, deputado Rodrigo Anulim. O projeto em pauta apresenta méritos à medida de buscar e busca reduzir a transmissão do coronavírus mediante triagem regular da população do Estado, assim como a aplicação do rastreamento de contatos. Apesar das louváveis intenções do autor em função do alto montante de recursos necessários para a implementação desta política pública, faz-se premente que a iniciativa seja do Poder Executivo, a fim de que não haja litígio jurídico posterior. Nesse sentido, meu parecer é favorável com as emendas da CCJ. Um minutinho, por favor. da CCJ. As emendas, ele apresenta três emendas e todas ele coloca poderá ser realizado de maneira periódica, poderá ser realizado em todos que apresentem. O Poder Executivo regulamentará esta lei. Então, ele torna autorizativo. Ele não coloca é autorizativo, mas ele retira o verbo deverá para o verbo poderá. em discussão. Discutindo rapidamente, a gente deveria aprovar sem essas emendas da CCJ. Porque, na realidade, esse foi o voto? Esse foi o voto divergente. É, porque tem o material, essa testagem está aí sendo, até perdendo a validade e falta vontade para usar esse material que é tão importante. Está diminuindo os casos, né? Então, é necessário que haver um rastreamento do próprio poder público na área da saúde, testar as pessoas, acompanhar com rastreamento, fazer um trabalho decente que poderia ser feito, principalmente agora, que as pessoas estão vacinadas e que os casos estão diminuindo, né? Então, meu voto é contrário às emendas. Bem, como vota a deputada doutor Deodalto? Presidente, eu vou acompanhar o voto do relator. Como vota a deputada Mônica Francisco? Eu vou acompanhar o voto da relatora. Contabiliza o meu voto contrário às... Nós estamos votando nas emendas, né? da CCJ. Ou estamos votando o projeto inteiro? Estamos votando o parecer da... Parecer, né? É acompanhando a CCJ. Tá? É, vou votar só favorável ao projeto. Tá. Contabiliza, por favor. Isso. Tem mais dois projetos da Lucinha? Aí vamos ver se a gente consegue apresentar e os outros, infelizmente, não vai dar por causa do horário do plenário, mas vamos tentar mais... Tem um só. Tem um do Rosenberg e um da Lucinha? A gente tenta apresentar esses dois tão simples aqui. É, o 3894, que é o último, o número 15. trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização de recipientes para armazenamento de máscaras para os clientes de restaurantes e bares estabelecimentos... Eu me perdi. É o número 3894, item 15. 15? Ah, ok. Deputado Carlos Macedo. O projeto de análise apresenta mérito à medida que cria um procedimento para incrementar a segurança sanitária dos frequentadores dos estabelecimentos. O nosso parecer é acompanhando as emendas da CCJ. As emendas da CCJ é uma emenda para modificar a redação que dispõe sobre o fornecimento por restaurantes, bares e estabelecimentos similares de recipiente individual para armazenamento de máscaras. A emenda modificativa número 2 é que restaurantes e bares também é de redação. Os restaurantes e bares deverão disponibilizar em mesas e balcões para clientes recipiente descartável para armazenamento da máscara enquanto durar o estado de calamidade pública. Emenda modificativa número 3 é estar em vigor na data da sua publicação do estado tem alguém com o microfone aberto enquanto durar a pandemia também, tá? E aí, só, então, a primeira é de uma emenda redacional, a emenda do artigo e as duas outras estão circulando enquanto durar a calamidade. Só tem que dar o recipiente enquanto estiver em calamidade da COVID-19. Tá? em discussão. Deputado doutor Deodalto, só podia, eu queria discutir, né, porque eu queria um esclarecimento maior. O projeto em si parece ser um projeto interessante, né, disponibilizar um recipiente para o armazenamento de máscara para os clientes no restaurante. só que aí você armazena e depois pega a máscara usada de novo? Já existe alguns restaurantes aqui, quando você entra eles já te dão uma sacolinha para você pegar sua máscara e colocar dentro da sacolinha e depois você reutiliza essa mesma máscara. Esse é o meu entendimento. Você não reutiliza o recipiente que você reutiliza o recipiente vai ser jogado fora. Você reutiliza a sua máscara. Ah, entendi. Então, você senta para fazer a refeição ou alguma coisa você coloca para não ficar... Porque tem pessoas que estão colocando máscara pendurada. Em cima da mesa, às vezes cai no chão, entendeu? Então, essa sacolinha que o restaurante que esses estabelecimentos estão dando, a nossa máscara vai para dentro desse recipiente. Quando a gente sai, a gente pega a máscara e coloca de volta e esse recipiente que o restaurante dá ele é descartado. Ah, tá. Entendi. Pensei que fosse uma caixinha, todo mundo botava a máscara ali. Como vota, então, doutor Deudalto? Acompanho o voto do relator, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco? Acompanhando a relatora. O meu voto acompanha também o voto do relator. Deputada Regiane, a senhora permite que eu apresente aqui os seus dois relatórios? Que aí a gente terminava? Posso? É, então vamos. Posso? Então vamos lá. Projeto de lei 4262, de 2018, número 9 e número 10 a seguir, que obriga os estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a disponibilizar copos descartáveis de cor predominantemente azul com a inscrição zero açúcar para utilização em máquinas de refrigerante. para esse projeto deputado Valdeck Carneiro. A proposta do ilustre deputado Valdeck Carneiro pretende a adoção de medidas apresentadas tão somente de dar proteção na área da saúde pública aos portadores de diabetes e, por conseguinte, a toda a sociedade. Efetivamente, a proposição não almeja legislar sobre o comércio, mas sim determinar medidas de proteção à saúde, protegendo os portadores de diabetes que correm o risco de ingerir açúcar pela utilização imprópria em copos descartáveis que não indicam características da bebida. Por todos esses motivos, a proposta é pertinente, muito relevante e absolutamente apropriada, sobretudo nos dias de hoje em que os estabelecimentos que fornecem refrigerantes, sucos e similários utilizam copos idênticos tanto para servir as bebidas dietéticas quanto as bebidas comuns com alto teor de açúcar, colocando em risco a saúde dos portadores da diabetes. Assim sendo, o meu projeto é favorável à aprovação do projeto acatando as emendas da CCJ. A emenda da CCJ é emenda de redação na emenda e aquela que, em vez de deverão, poderão disponibilizar copos descartados. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, como vota a deputada Marta Rocha. Acompanhe a relatora. Como vota o deputado doutor Deudal. Acompanhe a relatora, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco. Acompanhando a relatora. Projeto de lei 3646 Projeto de lei 3646 número 10 que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sob a permissão para a realização e filmagem e fotografia de pacientes em situação de vacinação. A proposta do ex-deputado Dionísio Lins é meritória e merece prosperar, pois tem sido comum nos postos de vacinação contra a Covid o registro em vídeo ou foto do paciente que está recebendo imunizante após mais um ano de pandemia e a quarentena espera pela vacina. O momento de receber a dose no contexto da pandemia é um fato histórico e emocionante. Registre-se a vacinação é um direito do munícipe. O registro pode ser feito em foto ou vídeo pelo acompanhante ou até pelo próprio vacinado. É um direito do cidadão que não pode ser proibido nem pelo profissional que aplica a vacina nem pelo responsável pelo posto de vacinação. Vale dizer que a presença de um acompanhante durante a imunização está prevista no Estatuto do Idoso. Desde que não atrapalhe o andamento do trabalho e nem da fila o profissional da saúde não pode proibir a captura de imagens mas também pode ou não autorizar que a sua imagem seja registrada ou compartilhada. Para evitar complicações a identidade de quem aplica o imunizante deve ser preservada. Se a foto ficou muito bacana e o vacinado deseja fazer alguma publicação basta pedir autorização que pode ser registrada em vídeo ou áudio. Na empolgação de receber a dose a pessoa não pode se esquecer de acompanhar o processo com atenção. Informações sobre imunizantes como o lote e o laboratório podem ser solicitadas bem como detalhamento do processo de aplicação e possíveis efeitos colaterais e ao final do processo a seringa vazia. O nome da vacina ou do laboratório e o número do lote da dose deverão ser registrados em cartão de vacinação do município. Assim, tudo que eu parecia favorável à aprovação do projeto acatando as emendas da CCJ. As emendas da CCJ são a primeira que é uma emenda de redação e a outra que é uma emenda de filmagem que fotografia que não poderão ser vedadas nos locais de vacinação, sendo que, em caso de descumprimento, o responsável será penalizado conforme a legislação em vigor. Então, esse é o parecer do último projeto. Tem discussão. Eu achei o projeto muito importante e até porque tem um estado, não sei se foi um estado ou um município, que a autoridade do executivo queria proibir as pessoas de tirarem foto. É uma ignorância muito grande. Então, meu voto é favorável, já está aqui. Como vota a deputada Marta Rocha? Acompanhe a relatora. Como vota o deputado doutor Deodalto? Acompanhe o voto relator, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco? Acompanhe o relator. Agora, então, deputada, retorna... Já acabou. Então, retorno à presidência e à vossa excelência para encerrar. Deixa eu só ver aqui uma coisa para provar as audiências que foram solicitadas nesse espaço. Eu vou falar só as audiências. Tem duas audiências, uma do deputado Bruno Dauari para debater a situação das pessoas com doenças raras e a segunda que é uma solicitação da Associação de Mulheres com Doença Falciforme e do Instituto Brasileiro de Anemia Falciforme. É para tratar de uma audiência pública para tratar da existência de uma política de sangue no estado do Rio de Janeiro. Relativo às denúncias sobre atendimento de pessoas com doença falciforme no Hemorrio, nas UPAs e também separar o Hemorrio catalisador de sangue do Hemorrio conforme requerimento da Associação de Falcêmicos e Talacêmicos do Estado do Rio de Janeiro. Esse foi um pedido feito pela doutora Zaira que foi presidente do Conselho da Saúde, da Dauro de Saúde. Em discussão, não há menos que queira discutir. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Então, muitíssimo obrigada e vamos tentar receber cada um muitos projetos e vamos tentar marcar ainda na semana que vem uma outra reunião para abater esses números de 64 projetos que chegaram da CCJ à Comissão de Saúde. Está bem? Estamos todos em dia. Não é que tenha atraso dos deputados, pelo contrário, é o número de projetos que chegaram da CCJ. Agradecendo a deputada enfermeira Regiane, deputada Mônica Francisco, deputado doutor Deodalto, e as assessorias do deputado Valdeck, Tia Ju, quem mais? Está aqui o Jair Betancurro, o Bem Bom Tempo, e o nosso querido Cainan Machado. E o Alex também, e o Pedro também. Eu estou com saudade. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado. Obrigado.